E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Desafio dos 10 Bebês. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, soxinha, tiktok, entra no nosso servidor do Discord e torce o membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, galera, a Sofia foi a primeira a acordar aqui dos nossos 10 Bebês Itos. Vai aqui usar o banheiro, bora já colocar ela pra tomar um cafezinho da manhã. Tem prato aqui, bora ganhar 120 conto. Tamo confortável, tamo bem do confortável aqui nessa gameplay, tá? Café da manhã grandioso. A gente pega aqui uma porçãozinha, maravilha. Temos projeto escolar pra fazer. Tem que colocar essas crianças pra fazer esse projeto. Eu tô esquecendo desse pequeno detalhe que é extremamente importante. Ah, nem tanto, mas é. É e não é. Tá no meio termo, sabe? É que eu quero meus fitos, nota 10, pra mostrar que eu consigo criar essa criança sentando na mesa. Gente, por que que esse jogo é contraditório comigo, cara? Nunca, eles nunca sentam na mesa, mas por eu ter falado que eles não sentam na mesa, agora eles sentam na mesa todos. Mesmo não colocando o baratinho aqui, o jogo de prato aqui, sabe? Que caramba, mesmo não tendo, eles sentam... Ai, Deus. Ai, fiquei com raiva, vou vir pro modo construção. Deixa eu pintar esse banheiro aqui que também já tá me dando nos nervos eles sem nada. Aqui vai ser básico, básico, tranquilinho, nada demais, botar um detalhinho ou outro e finalizar esse banheirinho aqui, tá? Os baratinhos do kit novo. Não usei nada ainda. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou subir, galera. É... Ai, meu Deus. Ctrl, é Ctrl e 9, né? Ctrl e 9, isso. Ctrl e 9 pra subir o objeto. Às vezes me dá uns brancos. E vou colocar aqui em cima só pra dar um tcham. Ih, coloquei demais. Pra diminuir, Ctrl e 0, tá? Aí ele diminui. Tem que ser o teclado dali de cima, tá? O daqui de cima. E não aquele ali do canto. E não funciona aqui, ó. Nessa pia. Buga. Porque se eu subo ele mais um... Ué, pera. Eu posso botar, então, tipo, a pontinha dele aqui pra fora. Assim. Ih, ó, tá vendo? Poxa. Assim, ó. Ai, dá uma leve bugada. Ai, não. Bugou muito, gente. Ficou feio. Deleta. Hum, tem o baratinho de escova de dente, não tem? Mas vai ficar uma escova de dente aqui só. Ai, deixa quieto. Deixa quieto. Ai, que saco, viu? Esse jogo, ele me testa a minha paciência. Aqui o copinho com a escova. Ele buga. Quando você coloca, fala que vai ficar certo. Mas quando você clica, ele dá uma leve afundada. Ah, é só pra dar um tchazinho mesmo. Só pra ficar um pouco mais... Com mais coisas aqui. O banheiro, sabe? Enfim, tá suave. Tá suave. Finalizei aqui, ó. Com a toalhinha aqui. Putz, não combina, né? Esse negócio aqui nesse bronze. Ah. Caramba. A cor da toalha eu queria, mas o treco em si eu queria que fosse branco. Ah. Ah. Vai ficar tudo branco mesmo. Olha isso. Ó, galera. Decidi que amanhã todo mundo vai faltar. Por quê? Porque amanhã a gente vai viajar, tá? Quero viajar com eles. E aí, o destino... Você que vão... Vocês que vão escolher. Comenta aí... Opa, poupa, chato. Comenta aí. Nosso destino é... Praia ou neve. Praia, a gente vai pra Sulane. Neve, a gente vai pro Monte Comorebe. Comenta aí qual lugar você quer que a gente vá. Aí o que eu senti ali que tem mais respostas. A gente parte. Ó aqui. Fazer um acordar das crianças aqui. Que bonitinhos. Que fofinho esse espacinho que eu coloquei. Ai, que lindo. Tô indo pra escola, é? Não. Não é aqui, ó. Privada... Eita, privada podre. E aí? Falaram que eu chamei a empregada errada. Contratar um serviço. É agendada. Não é só diarista a ponta. É diarista agendada. Que aí a gente agenda pra ela ver todos os dias da semana. Ai, Bazil. Quanto que sua barba vai crescer? Rapa do peito aqui, ó. E cola na cara. Tá muito feio, meu Deus. Ó, atingiu nível 9 na habilidade de criação e educação. Cagando. Ele tá cagando e subiu a habilidade. Olha só. O quê? Como? Não sei. Ó aqui, outra criança na mesa. Esse aqui não... Esse parou. Vai, come aí. Ó, você vê? Nossa, que joguinho. Joguinho. Nossa. Nossa. Eu acho que ele ouve, sabe? Sabe a inteligência do celular? Quando você comenta alguma coisa. Fala algo sobre... Sei lá, o que você quer comprar. O que você quer ir e tal. E do nada começa a aparecer propaganda sobre essa coisa que você falou. O celular, ele te escuta e depois ele começa a lançar as propagandas. Eu acho que esse jogo é a mesma coisa. Eu falo aqui em voz alta, isso e aquilo. Aí, ó. As crianças estão todas sentando. Aí ele pega e fala... Ah, é. Pois, pera aí. Vou fazer o contrário. Só pra eu pagar a minha língua. Mas tá tudo certo esse jogo. Dá nada, não. Desde que você funcione. Funcionando é o que importa, né? Tô feliz. As crianças deixaram comida tudo aqui no prato. Tão indo pra escola. Ai, que fofinha essa roupinha linda. E faltam só dois, tá, galera? Pra gente trocar o Heitor e o Ravi. Quando eles chegarem da escola, a gente muda eles. Eu prometo tá parado aqui na porta. Eita. Eu acho que é até bom a gente pegar um jobzinho, né, gente? Pra gente se manter na fama. Porque o quinto... A quinta estrela, ela cai rápido. Se a gente não... 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 Não fazer alguma coisa, né? Pra gente continuar nesse lado. Tem dois pontos de fama aqui. Vou gastar com o quê? Não tem como gastar, cara. Esse negócio da galera que chama essa galera, eu ainda não sei como que eu mexo nisso. Será que é aqui no telefone? Tipo, chamar... Chamar a galera? Social. Não, não. Alguma coisa relacionada a negócios? Não sei. Ela paga pra eles não, né? Enfim, sei não. Sei não. Não sei mesmo. Deixa eu botar o celularzinho verde, que ela adora verde, né? Eu tenho que me atentar a esse detalhe, porque eu sempre esqueço. Sabia? De mexer aqui no telefone. Esse aqui, ó. A capinha. Quando ela mexer no telefone, a gente vai ver a capinha verde. Meu queridinho Basil, deixa eu te falar uma coisa. Agora, você tem tempo, você pode voltar a escrever, a se dedicar. Na escrita não é fofo. Não quer mais trabalhar, é? Ah, entendi. Tinha esquecido, gente. E o Basil também, né? Nunca mais sentou aqui no PC pra escrever alguma coisa. Né? Tá. Escreve livro do gênero. Poesia. Faz umas poesias aí, vai. Vou dar uma cara nova aqui também pra essa brinquedoteca aqui. Escritorinho das Crianças, tudo. Né? Deixa eu pensar num poema aqui. Que seja ligado com as crianças. E que rime. Eu quero rimar no título. Pera. A vingança da criança sem esperança. Que balança. Balança a poupança. A vingança da criança sem esperança que balança a poupança. Meu Deus, esse poema vai ser lindo. Nos dê orgulho com esse poema, Basil. Nos dê orgulho. Maravilha. Olha. Dona Tiana não tem medo algum aqui sobre a vida. Maravilha. Enquanto o Basil tá com medo de medos de sonhos não realizados e medo da morte. Bom, vou dar uma acelerada aqui. Basil fica escrevendo. Enquanto a Tiana dá aquela. Durma e dá relaxada. E eu vou ficar clicando aqui nesses pop-ups infinitos. Ninguém merece, cara. Opa. 716 que eu ganhei aqui, hein? Com os aplicativos. Maravilha. Enfim. Vou seguir aqui apertando os botões. Tiana acordou. Mas olha. Ela tá limpando aqui com um aspirador. Tem que ser um aspirador mesmo, né? Porque aqui é tapete, né? Então é bom mesmo ser um aspirador. Que bom. Não sabia que a Domestika vinha com... Vinha com o aspirador. Deu uma leve bugadinha ali, né? Opa. Aqui também. Eita. Acontece. Eu vou pegar um jobzinho pra nós. Tá? Um jobzinho. Pagador do mil. Nova rede social inovadora. Pô. É ela. É ela. A pessoa que tem que desenvolver isso. Porque ela é amante dos paranauê tudo. E faz aí rapidinho. A empregada finalizou. Aparentemente tá tudo certo. Tem comida aqui? Tem. Ela esqueceu de limpar. Mas pega nada. Eu pego. E jogo ali na lata. Ok. Eu posso dar uma... É... Uma... Adicionada aqui de coisas no quartinho, né? Agora que a gente tem uma grana. Colocar um tapetinho. Opa. Bater papo com o cliente. Já foi. Botar uns tapetinhos e tal. Pra dar um pouco mais de vida. Aqui, né? Opa. Bazil terminou. Bazil terminou. Já bora fazer aqui? Vou colocar pra ela fazer duas páginas seguidas. Ih, não dá. Tá. Já vamos publicar. Tá, Bazil? Ele finalizou muito rápido, né? Esse... Vender pra editora. Ah, vou vender pra editora. Não preciso mais publicar por conta própria. Maravilha. Será que vem aí a fama de Bazil? Um escritor nato. Depois desse poema, cara, eu acho que a fama do Bazil vem, tá? Acho que ele vai ser indicado também ao Prêmio Estrelato. Autor best-seller. De livro de poema. Esqueci o nome do livro. Calma. A Vingança da Criança... Calma. A Vingança da Criança é essa esperança que balança a poupança. Cara, me marcaram num vídeo do TikTok que colocaram o negócio de lixo na pia. E ficou muito legal. E aí a pessoa, toda vez que vinha aqui, ela jogava o lixo na pia. Ela jogava a pia... Ela jogava a sujeira no lixo. Ela jogava a sujeira no lixo, não lavava a louça e caía direto aqui. Só que eu tentei fazer e eu não consegui. Eu preciso achar esse vídeo. Eu perdi. Se alguém puder me marcar nesse vídeo de novo pra eu entender o que a pessoa fez. Pra eu conseguir fazer também. E chegaram... Nossa, teve gente... Eita, não. É que chegou. Pô, dia, Helena. Criança Ayada é o seguinte. Pra gente viajar amanhã, vocês precisam todos terminarem o trabalho. Né? Ai, apesar que é amanhã que entrega. Tem até amanhã pra entregar o trabalho. Puts. Deveia ter feito ontem. Ah, pega nada não. Só de fazer, eu acho que já dá uma contada, né? Uma leve contada. Miguel, foco. Começa a trabalhar. Cuidadosamente. Tá? Eu vou ter que espalhar pela casa. Que não tem onde a gente fazer, né? É que assim, eu quero muito, tipo... Pô, eu consegui criar todas as crianças, sabe? Dez. Dez. Orgulho. Sabe? Todo mundo dez. Tal. Sabe? Todo mundo aí tendo uma vida boa, sabe? Num futuro. E ela poder falar, foi eu que guidei, sabe? Nós, né? Nós não podemos tirar o mérito aí do Basil. Que tá fazendo aí o seu papel como pai. Porque até então, antes dele trazer essa herança, quem tava segurando as pontas de tudo aqui, era ela, né? Agora que ela tá podendo ficar mais confortável. Eu tô colocando nos lugares aleatórios e nem sei se eu vou conseguir fazer com que eles passem. Sabe? Mas eu vou tentar. Dayplay. Vamos ver se todo mundo vai pro seu trabalhinho, tá? E aí o que eu posso fazer é... É tentar ajudar, mas é que aí ele só... Bom... Ai, tenta ajudar, vai. Ajuda com o projeto. Aí parou aqui, vou pra outro e por aí vai. Deu todo mundo aqui, ó. Deu todo mundo, maravilhoso. Ô, orgulho. Minhas crianças... Será que eu coloquei pra todo mundo trabalhar cuidadosamente? Pode ser que alguém tenha clicado sem querer no descuidado, né? Mas tudo... É, acontece. A Tiana tá terminando aqui e eu vou colocar pra ela ajudar também, ó. Você. Foi o sorteado da vez. Aplicativo. Não lembro mais os aplicativos que eu fiz. Então esse aqui vai ser o MSN. Ô, meu Deus. Entreguei a minha idade. Entreguei que eu tenho 23 anos. Eu lembro que antigamente o pessoal falava assim... Ah, não sei o que, não sei o que. Lá no ICQ. E eu falava... Mas que porcaria é ICQ? Agora eu hoje falando MSN, eu tenho certeza que tem uma parça... Dela de gente e fala... O que que é MSN? Ai, gente. O tempo passa, viu? Nossa Senhora. Pegada não, vocês que estão falando o que que é MSN, vocês vão ver daqui uns anos... Que vocês vão falar... Ah, não sei o que lá no Tiktok. Aí a pessoa vai falar assim... A criança, o que que é Tiktok? Aí vocês vão sentir na pele, tá? Então vocês pensam duas vezes antes de perguntar o que que é MSN aqui embaixo. Olha, gente. Pode mandar trabalho sempre, porque essas crianças aqui, ó... Trabalhando bonitinha aqui, todo mundo quietinho, não dando um pingo de trabalho. Opa! Terminou aqui. Maite, olha que linda. Então vem aqui, ó. Ajuda você. Ajuda aqui o projeto. Fofíssimo, lindo, sofista na camisa e se torna uma verdadeira sábia. Olha só que maravilha. Ó, muito bom. Heitorzinho terminou aqui também. Maravilha. Vamos pro próximo. A gente vai ajudando, gente. São duas pessoas pra ajudar dez? Não dá. Uns acabam ficando de fora mesmo. Uh, pera. Não tinha que ter gente aqui que eu precisava que ficasse concentrada? Ou não? Tô viajando. Terminando a lição de casa duas vezes, estando concentrado. Perfeito, já vou usar aqui dessa concentração pra finalizar essa lição de casa aqui da galera do grupo do Jovem Gênio, tá? Na verdade, eu vou colocar todo mundo pra fazer a lição de casa logo em seguida. A amizade com o borboletinho social precisa fazer conta pessoal da família? Eu acho que sim. Porque se for aí, eu já pego outro borboletinho social pros dois serem BFF. Ô, pedi ajuda com o... É, criança! Bora ajudar seu irmão. Vai ajudar o projeto aqui, ó. Ajuda com o projeto. Quem terminou, ajuda o próximo. Ih, criança aí. Anda, olha só que eu não pensei nisso antes. E pra você ver, né, com ajuda é muito mais rápido finalizar, né? Ó, eles ainda tão tudo aí fazendo. Ó, aqui, ó. Terminamos aqui também. Então a gente já pega e parte pro próximo. Gente, na moral, eu tô mandando muito bem na criação, cara. Eu tô mandando muito bem na criação. Menina, você terminou já? Cadê o teu projeto? Cê é da... Não sei. Mas vai ajudar aqui. Vai tomar banho, não. Vai ajudar a tua irmã. Ó, Miguel terminou também. Perfeito. Venho ajudar. E Tiana também. Ajuda aqui. Acho que tá todo mundo recebendo ajuda, né? Ai, que lindinho. Ele se ajudando. Coisa fofa. Eu tô criando assim. Pessoas exemplares. Tem uma que furta de vez em quando? Tem. Mas pega nada não. Pegar, pega. Mas a gente vai ver se tá grossa, né? Porque é nosso filho. Aí a gente... Ai, ele é criança. Olha só. Se os pais não passam um pano, né? Quem é que vai passar? Né? Então, vamos passar esse paninho. Ó, aqui. As crianças terminaram. Perfeito. Aqui também. Ai, que lindos, cara. Terminou. Todo mundo finalizou. Perfeito. Agora você... Eita, nós só ouvimos, velho, velho, mano. Jesus Cristo. Ó o joguinho do Senhor. Mas que... Que que é, velho? O que tá acontecendo com você, mano? Gente, o meu jogo... Ele tá atualizadinho. Tá bonitinho. Não tem nada quebrado, não. Mas ultimamente ele tá com uns bugs chatos, cara. A menina pôde, coitada. Vai lá. Vai tomar um banho, vai. Ai, Deus. Privada quebrada. Vou contratar aqui. Menina, toma banho. Ah, tá. Ela tá aqui dentro, né? Tá, calma. Ela sai. Você toma banho. E as crianças comendo na mesa. E as crianças comendo na mesa. Ai. Bom, deixa eu tentar transformar as crianças em BFFs. Vou fazer com que elas conversem, 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 conversem. Pra ver se funciona aqui ou fazer a amizade eterna, tá? Bora fazer esse teste. Porque querendo ou não, são só dois borboletinha social. Então, os dois sendo BFF um do outro. Deu. A gente finaliza essa parte. Ó, a Tiana tá aqui conversando com os fios. Olha que fofinha. Tá, quero ver ali as crianças BFF. Cadê? Tá falando com a pessoa? Tá. É você? É você, outra borboletinha, né? Maravilha. Eu preciso trocar os dois, hein? Heitor e... E... Gael? Ravi. Heitor e... Ah, não vou decorar o nome deles nunca nessa vida. Não agora. Ó, Tiana conseguiu nove aqui na criação de... Na habilidade de criação e educação também, hein? Caraca, tamo mandando bem, viu? Tamo mandando bem zaço. Ah, e alguma coisa quebrou. Alguma coisa quebrou. Ô, essas pessoas são muito chatas. E ela tem agora uma peculiaridade de paladar refinado. Uh, meu Deus. Ah, tá de boa, mas ele cozinha bem. Opa, acho que foi aqui. Acaba de se tornar bom amigo de Helena. Tá? Não, ainda precisa. Eu poderia tirar foto, né, gente? Meteu o doidão? Tirar foto? Não, não. Vamos fazer da maneira... Ok. Ai, as crianças que eu precisava de concentrada. Ah... Ai, caramba. Minhas desenhas... Ó, você quer desenhar os cinco negócios? Putz. Ai, gente, bobei. Ai, eu sou bom, cara. Tá, desenha aqui um animal. Depois você desenha um veículo. Depois você desenha formas. Mas depois você desenha pessoas. Aí só vai faltar um. O Miguel também precisa. Então, deixa eu fazer pausado aqui. Desenha animal. Desenha veículos. Desenha pessoa. E depois você desenha forma. Posso tentar fazer... Tomar um banho que deixe concentrado, né? É uma opção... Pô, quebrou de novo a privada? Caraca. Pensativa deixa inspirado. Animado. Ih, não vai ter? Será? Escovar o dente deixa... Concentrado? Não. Confiante que deixa, né? Ih, quebrou aqui também. Putz. Oxe. Os dois dormindo, gente. Nossa senhora. Oito horas. Oito horas. Meia noite? Eu pisquei. Acabou o dia? Os dois aqui brincando. Vou trocar aqui o Heitor, galera. Bom. Deixa eu ver aqui a cor. Seria dele. Eu já fiz marrom. Cinza, já fiz? Fiz. Preto. Preto. Perfeito. A cor preta vai ser bem fácil. E aí, eu acho que eu não vou trocar esse cabelo não, que eu já considero dele. Esse black é bem bonito, então eu vou manter nele. Vocês já ouviram a expressão, falar mais que o homem da cobra? Quando a pessoa fala demais, e aí fala, ah, fala mais que o homem da cobra? Eu não entendi, né? Eu falei assim, mas por que você fala mais que o homem da cobra, né? Eu já ouvi muita gente falar isso, aí a minha avó falou um dia. Eu falei, mas eu chamo minha avó de mãe, né? Já falei várias vezes. Eu falei, mãe, por que falar mais que o homem da cobra? Quem que é o homem da cobra? Um personagem de televisão e tal. Aí ela falou que não. Que o homem da cobra era um rapaz que ficava lá no centro da cidade e ele ficava contando uma história de uma cobra. E aí tinha cobra, dentro da caixa tava cobra, ia mostrar cobra e contava uma baita de uma história sobre essa cobra. E aí a galera ficava ali. E aí ele, tipo, ah, pra contar tem que dar o dinheirinho ali, né? Deposita o dinheiro aí que eu vou contar na história. E aí ele falava, 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 só que ele nunca terminava. Ninguém nunca soube o final da história do homem da cobra. Aí ficou isso, fala mais que o homem da cobra, porque ele fala, 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 fala. Aí pra ele continuar falando, a pessoa tem que dar dinheiro e ele nunca chega no final da história. Ele fala, 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 fala literalmente o dia inteiro. Aí fala mais que o homem da cobra. Enfim. Por ele ser uma boletinha social, já associo que ele fala mais que o homem da cobra. Aí, ó, visual casual, o pijama, temos aqui a roupinha de clima quente e de clima frio. Que gracinha. Ia fazer o Javi, mas vou fazer depois. Eu vou aproveitar aqui o modo construção, só pra dar uma agregada a mais aqui no quarto. Botar uns tapetinhos, bonito. Oxe, uma poeira aqui. Eu não desativei isso, não? Ou ele não funcionava? Atualizou e falaram que agora consertou, né, esse kit da poeira? Puts. Ai, Deus. Olha esse tapete, que legal, galera. Ó. Não lembrava dele. Ele é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse traque com o branco ali, ó. É ele, ó. Bonito. Na verdade, nem pra passar na minha cabeça que existia esse tapete. Gostei. Eu filtrei por cor e ele apareceu. Toda vez que eu filtro por cor, eu sempre encontro uma coisa nova. Um objeto novo, um negócio diferente que é de outra cor e muda o formato, sabe? Sempre. Enfim, dá uma preenchida a mais aqui no quarto e tal. Colocar esses objetos soltos pra dar um tchan, sabe? Mochila, é legal espalhar. Pronto, gente. Botei umas bagunças, ó. Coloquei coisa aqui em cima. O tapetinho, isso aqui na parede. Acorda, meninas. Coloquei essa florzinha aqui que eu tinha feito no Notts Over. Eu adorei espalhar elas aqui, ó. Coisinhas nas mesinhas, abajur. Coisinhas aqui no armário também. E aqui a mesma coisa. Bagunça, baguncinha, livro. Preencher aqui o armário. Só pra dar aquele tchan. Bom, meia-noite a gente vai viajar amanhã com toda certeza absoluta, tá? Então comenta aí se você quer neve ou praia, tá? A gente vai alugar uma casa e vai passar aí o final de semana. E aí, criança, você pintou? Ué? Não pintou? Os desenhos... Contínuo? Ah, parou. Eu não acredito que parou porque eu entrei no modo construção. Parou todos, véi. Parou todos. Todos... Caramba. Você já vai atingindo a possibilidade mental. Termina na sessão de rodas, às vezes, eu estou concentrado. Vou ter que fazer tudo amanhã. Queria já finalizar isso. Ou pelo menos desenhar quatro, né? De uma vez. Mas enfim. Os dois aqui. Vai no banheiro, menina. Pelo amor de Deus. Vou deixar na calça. Deixa eu botar pra ela fazer aqui. Senão é capaz de ela subir. E esse aqui tá bem mais próximo. Bom, então é isso. Vou dar aqui os cuidados finais. Tô colocando pra ele praticar digitação. Pra subir. Ah, é o mental, não é motora. No teu caso, meu querido. É xadrezinho aqui, ó. Faz xadrezinho. Ah, mas olha. Nas cérias, obviamente, que eu vou pontuar, tá? Essa questão das habilidades e tal. Aqui da aspiração. Mas eu vou... Mas não vai ser tão assim, tá? Vai ser uma coisa mais livre. Curtir brincar. E aí, se der pra brincar ao mesmo tempo e subir a habilidade, aí tudo bem. Ou não. Pode ser que chegue amanhã e eu queira que eles subam todos os baratos na viagem. Ah, meu Deus, pera. Não vai ter nenhuma casa projetada pra receber dez crianças. Nossa senhora, vou ter que o quê? Comprar barraca? Nossa, vou ter que comprar barraca pra poder caber todo mundo. Meu Deus. Tem como eu viajar com dez pessoas? Ixi, Maria. Muitas questões. Tá. Capaz de eu viajar com um? Aí lá eu convido pra vir junto, né? Alguma coisa assim? E essa poeira, meu pai? Limpa. Tem como limpar? Não. Deixa eu botar aqui a tiana pra limpar. Limpa isso. Eu não consigo limpar, não? Essa porcaria? Pisar, alimentar com poeira, fazer a amizade, afagar. Ah! Não tem como limpar, não? Essa porcaria. Meu Deus. Nível de felicidade baixo. A bolinha de poeira tá triste. Nossa, The Sims. Quem falou pra vocês que isso seria uma boa ideia, cara? Enfim, a maioria já tá vindo aí. Tá, galera? Tá, ó. Os outros não estão dormindo. Eles estão fazendo alguma coisa, mas depois vai dormir. Tá, ó. Você já tá vindo aqui descansar também. Tão tudo cochilando. Dorme de uma vez. E é isso. Como vocês terminaram o trabalhinho, amanhã todos nós vamos viajar como recompensa. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Então não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá bom? É isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho